Aí, ó, dá uma olhada. Ah, pancada. É, ué, tem que respeitar as regras de circulação, gente. Não vai passando assim de qualquer maneira, não. O que é que deu lá, ó, no Vale do Mucuri? Um circuito de segurança, esse que exibe aí, ó, flagrou um acidente entre um carro e uma moto. Isso foi na cidade de Tambacuri. O motociclista ficou levemente ferido. Aí, quando eu ouço levemente ferido, eu falo, É, sortudo, Deus estava com você nessa data, querida, hein? Hã? Levemente ferido? Nasceu de novo? É, quem tem informações sobre esse caso é o Fantoni. Fantoni, Fantoni! Rapaz, é o Fantoni que vai falar sobre esse caso aí, ô. Fantoni, Fantoni, quando eu vi a imagem, daqui a pouco tá lá no texto pra mim. Levemente ferido. Esse aí, pode agradecer, papai de selva, Antônio. Pois é, Nicometes. Uma pessoa que realmente tem um crédito, um crédito celestial muito grande. O motociclista, ele disse que ao se aproximar do cruzamento, ele pressentiu a aproximação do veículo, possivelmente por conta do farol, né? E ele conseguiu até diminuir a velocidade, mas não evitar a colisão transversal. Esse é um cruzamento no centro de Itambacuri, nas proximidades do mercado municipal. Em função da batida, o automóvel acabou por capotar, aí ficou lá com as rodas pra cima. Então, você veja que apesar do condutor da motocicleta ter dito que tirou a velocidade, conseguiu frear, mas ainda assim o impacto foi muito grande. Ele foi levado para o hospital com ferimentos leves e aí a polícia militar foi acionada. Esse acidente aconteceu no centro de Itambacuri, por volta de 10h23 da noite, também conhecida como 22 e 23 horas, é o que marca no circuito de segurança. E aí a polícia foi chamada. Quando chegou ao local, a polícia fez a verificação. O condutor do automóvel é habilitado, porém a CNH dele estava vencida. E o condutor da motocicleta, tudo ok, exceto pelo fato de que o licenciamento não estava em dia. Então, o veículo foi apreendido. Esse é o resultado desse acidente e o comando da polícia militar em Itambacurina e Cometes faz um alerta aos condutores que mantenham a direção defensiva, a precaução no trânsito, é o que você sempre fala aí, os preceitos da direção defensiva e principalmente aqueles conhecimentos tão importantes das regras de circulação, naquela prova de legislação de trânsito tão importante, a gente tem que levar isso para a vida inteira. Não pode deixar lá no centro de formação de condutores ou no dia que passa na prova de legislação, não. E principalmente, num cruzamento de quem a preferência? Da vida. Então, essa questão de direita ou esquerda? Da vida. Ah, mas é à noite. O trânsito está mais tranquilo. Então, você não vai imaginar que vai aparecer um carro num cruzamento? Sempre a vida. Então, todas as questões que você faz, as respostas sempre são as... É sempre a mesma. Na dúvida, preferência da vida, né, Cometes? Com certeza. Aí o horário, né, Fatone? 22 e 23, né? Ah, mas ninguém vai passar ali nessa hora. Eu vou passar um pouquinho mais acelerado. É, aí tem duas. Um vindo de cada lado. Cada um pensou desse jeito? Ah, não. Ninguém passa aqui essa hora, não. Olha lá. Me chama a atenção nessa imagem, Fatone. É o capacete se desprendendo tão facilmente da cabeça do motociclista, hein? O capacete se desprende facilmente. Olha lá, o carro terminou capotado. Olha lá. Olha. Olha lá. O carro terminou de rodas pra cima. É, gente. Todo cuidado ainda será pouco. É, Fatone. Paz no trânsito, hein? Paz no trânsito de Tambacuri. Obrigado, Fatone. Depois você volta aqui no BG.